Vou falar de coisa boa agora, um evento cultural e gastronômico que acontece de 5 a 15 de setembro sob o tema Terroada Chapada, que vai reunir inclusive o restaurante de Salvador, Feira de Santana e Vale do Capão. Onde? Na Chapada Diamantina. É sobre isso que a gente conversa agora com a Dijaneira Dias, que é a organizadora do evento e também o chefe Ivo Sampaio. Gente, boa tarde, sejam bem-vindos ao TVR Vista. Amanhã todos os caminhos levam a Chapada Diamantina, né, Dijaneira? Sim, o festival é um produto cultural e turístico que surgiu em Praia do Forte em 2006 e veio para Salvador em 2017 com o tema Tempero Bahia, né? Que é o Tempero no Forte em Praia do Forte e Tempero Bahia aqui em Salvador. E esse ano, com o tema Terroada Chapada, nós trouxemos também outros municípios para participar do festival. Feira de Santana, tem um restaurante também em Morro de São Paulo e Chapada Diamantina. E ainda no Vale do Capão. Então, agora nós estamos trazendo o interior também para o festival Tempero Bahia. Deixa eu aproveitar que eu estou com o chefe aqui. Eu vou até abrir um parêntese aqui para falar sobre o que eu estava falando no bloco anterior, o chefe. Estava falando que o Tempero, a gente está falando da Chapada Diamantina, né? E é mais que a Bahia parece um país. Cada região tem a sua culinária diferente, como a turma do Litoral Norte, o pessoal aqui da capital, o interior, a comida de interior, a comida da roça também que é absurda, né? A turma do sertão também. A culinária por si só da Bahia é diferenciada, né? Com certeza. Você falou um pouco aí de Paris, né? O berço da gastronomia vem de lá, né? Mas não deixa nada a desejar a nossa terra. Meu amigo, máximo respeito ao croissant, tá? Mas a carajé... A gente tem nossas delícias aqui que... Eles vêm de lá para saborear aqui, na verdade é essa. E me conta uma coisa, Jânira, esse evento da Terroada Chapada, como você falou, já acontece, né? Na verdade, com outros formatos, obviamente, em outras edições, mas eu queria saber qual a novidade dessa, né? Além de ser da Chapada Diamantina, vai ser da culinária dessa região ou, de fato, a turma de feira de Morro de Salvador, cada uma vai trazer um pouquinho da sua cidade? Então, Terroada Chapada é o tema geral do festival. A gente convidou os chefes dos restaurantes para criarem pratos com esse tema, com ingredientes da Chapada. Cada ano é um tema diferente para todos os restaurantes, participantes e sempre valorizando a culinária baiana e brasileira. Que massa. Ô, chefe, quando a gente pensa, então, nesses ingredientes, né? Da Chapada Diamantina, o que é que o chefe, em tese, tem que pensar, né? Quais são os ingredientes que, com certeza, vão estar ali nessa mistura desses pratos? Pronto. Quando a gente vai criar um prato, a gente... Primeiro a gente olha logo pela região, né? Da origem dela, de onde ela nasceu. E, assim, eu mesmo, particularmente, eu criei um prato voltado pelos garimpeiros da Chapada Diamantina, que viveu por muitos tempos lá, né? Por dentro dos matos, dias e dias tentando garimpar lá, né? Então, eu criei um medalhão de carne do sol com farofa de garimpeiro e um vinagrete de manga aí para dar um... Nossa! Uma leve dê no prato. O pessoal sabe aqui que eu sou tal... Então, assim, vocês ficam falando da comida, eu nem vi o prato, mas já imaginei na minha cabeça. Como é... Como pode ser delicioso. Janeira, me fala um pouquinho da programação, né? É de 5, ou seja, de amanhã até o dia 15. Como a galera pode acompanhar a programação? O que é que vai rolar, né? De fato, quem vai estar por lá? Inclusive, como acompanhar? Rede social, site? Me conta aí. Sim. Então, o festival é dividido em duas etapas. O circuito nos restaurantes, que são 11 dias, dois finais de semana, que vai de 5 a 15 de setembro. São 43 restaurantes dessas quatro cidades e no site Tempero Oficial Barra Bahia, né? Tem todas as informações. E a outra parte é a etapa cultural, vivencial, né? Presencial e ao vivo, que vai ser no Shopping Bar esse ano, que tem nove aulas na Cozinha Show. A gente monta uma cozinha lúdica e os chefes dão aula com degustação. Então, as inscrições são gratuitas. Pode se inscrever através do Simpla e o link está no site, também no Tempero Oficial Barra Bahia. Rapaz, perfeito, hein, César? Boca foi feita pra comer, não tem jeito. Tempero Oficial, gente, aparecendo aqui, ó, nas redes sociais aqui pra você seguir, acompanhar. Certo? Chefe de janeiro, muito obrigado, né? Chefe de janeiro, muito obrigado. Parabéns pelo evento. Quando fala sobre comida, gente, é absurdo, né? Não tem jeito. Falar de comida aqui. Voltem mais vezes, por favor. Na próxima, se quiserem trazer uma marmitinha também aqui. Mas, ó, aqui na Câmara 3, convida todo mundo aí para acompanhar esse evento, seguir nas redes, terroada chapada também e tempero oficial. A partir do dia 5 ao dia 15, estamos também lá no Hotel Wish, já com a degustação desse prato que eu terminei de falar pra vocês. Convido a todos que estejam lá conosco. Então, gente, 5 a 15 de setembro, nos restaurantes, nos 43 restaurantes, e nos dias 14 e 15, no Shopping Barra, além da Cozinha Show, tem o Bazar Rosé, né? Que é uma feirinha com artesanato, moda, design, tem espaço infantil, todas as atrações são gratuitas. E o nosso Instagram é temperooficial, underline. Perfeito. Valeu, gente. Sucesso, tá? Obrigado.